aí rafa pergunta que todo mundo quer saber vocês estão namorando é só amor e nada mais essa menina aqui mas a gente não tá namorando não é ela não quer e aí e aí tá brincando com o brinco tá brincando Ficar comigo. O sorriso da Belinha já me deixou muito feliz. O sorriso da Belinha já me deixou. O sorriso da Belinha. O sorriso da Belinha já me deixou. 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 O sorriso da Belinha. O sorriso da Belinha já me deixou. 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 O sorriso da Belinha já me deixou.